Fala galera, aqui é a Sina Aria e vamos para o Curtas e hoje temos conteúdos e até mesmo um novo portal grátis que será lançado em breve. A EA está produzindo o jogo do Homem de Ferro, novidades no Xbox Game Pass e também uma nova promoção na Steam. Mas antes de começar, eu apenas peço que você deixe aquele like maroto aí no vídeo e inscreva-se se caiu de paraquedas por aqui. E começando aí com os conteúdos grátis, Portal Wifi RTX será de graça para quem já possui o portal original no PC, exatamente isso. O clássico Portal, lançado lá em 2007 pela Valve, receberá uma nova versão chamada de Portal Wifi RTX que será grátis para todos que possuem o jogo Portal no PC na Steam. Esse novo Portal estará disponível de graça como uma DLC para o Portal, que será lançado ainda em novembro deste ano pela Nvidia na Steam. Segundo a Nvidia, para demonstrar os recursos das novas placas de vídeo RTX da série 40 que foram reveladas ontem, estamos lançando o Portal Wifi RTX, que reimagina os gráficos do game clássico com ray tracing completo e evocação de arte totalmente nova para o original. Esse novo Portal será gratuito para todos que já possuem o jogo original de 2007 na Steam. A atualização de Portal também se baseia no trabalho mais recente da Nvidia, como os jogos Quake 2 e Minecraft, que receberam aí suporte a RTX. Porém, Portal Wifi RTX utilizará recursos chamados de Nvidia RTX Remix, uma plataforma de modding que com apenas um clique proporciona aos modders ferramentas para criar as suas próprias remasterizações. A página do Portal Wifi RTX é essa daqui, vai ser lançada pela Nvidia em novembro deste ano. Para resgatar, você vai precisar possuir o Portal original de 2007, que geralmente sai por R$4,00 e contém promoção na Steam. Os requisitos ainda não foram revelados, mas acredito que devem funcionar apenas em placas que possuem suporte ao ray tracing. Mais informações devem ser reveladas em breve. Esse game aqui vai ser lançado em novembro deste ano e assim que for lançado eu trago para vocês aqui no canal. Continuando aqui nos conteúdos grátis, a DLC Sand and Circuits do jogo Rainbow Ink Escalation pode ser resgatada de graça no PC através da Steam por todos que já possuem o jogo base até o dia 24 de outubro, tá galera? Essa DLC adiciona uma nova região ao game cheia de vastas dunas de areia e potencial inexplorado. Rainbow Ink Escalation é um ótimo jogo estratégico lançado em 2021 pelo estúdio Endemic Creations. É dos mesmos criadores daquele Plague Ink, que é um jogo bem bacana de estratégia. Bom, o link da DLC vai estar aqui no meu site, como sempre, na parte de como resgatar aqui no finalzinho. Caso você tenha esse game, resgata aí, vale a pena. E agora é oficial. Electronic Arts está produzindo um jogo do Homem de Ferro. Exatamente isso. Após alguns rumores, a Electronic Arts afirmou que está produzindo um jogo do Homem de Ferro em parceria com a Marvel e a Motive Studios. O Homem de Ferro será um jogo single player em terceira pessoa que está em desenvolvimento inicial. Segundo a EA, desenvolvido em colaboração com a Marvel Games, o jogo apresentará uma narrativa original que explora a rica história do Homem de Ferro, canalizando a complexidade, o carisma e o gênio criativo de Stark, e permitindo que os jogadores sintam como é realmente jogar como o Homem de Ferro. O jogo Homem de Ferro está atualmente na fase de pré-produção, e a Electronic Arts promete mais atualizações à medida em que avançarem com o desenvolvimento. A EA ainda disse que esta é uma nova e emocionante colaboração entre a Marvel e a Electronic Arts, com o Homem de Ferro sendo o primeiro de vários novos jogos. Ou seja, muito provavelmente vamos ter outros jogos single player da Marvel. Pode ser, sei lá, algum jogo do Pantera Negra, ou do Capitão América, do Thor, alguma coisa assim. A Marvel vai produzir novos jogos em colaboração com a EA para serem lançados como single player. Nada como foi parecido com aquele Marvel Avengers, ao meu ver, tá? Acho que o foco aqui vai ser jogos single player, realmente. E acredito que vai ser lançado tudo na casa de 300 reais, né? Caras, isso aqui está muito longe de ser lançado, é bem promissor. Eu acho que depois do que eles fizeram lá com o Anten, sem dúvidas, acendeu uma luzinha ali na EA, que dá para fazer um jogo do Homem de Ferro, se você se empenhar o suficiente na EA. Pelo amor de Deus, é o Homem de Ferro, vamos fazer um jogo decente, por favor, nunca te pedi nada. Acredito que esse game deve ser lançado, sei lá, daqui uns 3, 4 anos, por aí, já que está em fase inicial de produção. E assim que tivermos novidades, eu trago para vocês aí no canal e comente aí embaixo o que você achou sobre o Homem de Ferro produzido pela EA. Ai, meu Deus do céu, vai ter microtransação para vestir o capacete do Homem de Ferro, meu Deus do céu. Bom, seguindo aí, o Deathloop já está disponível agora no Xbox Game Pass. Exatamente isso, o Deathloop, lançado ano passado pela Bethesda, fez ontem a sua estreia no catálogo do Game Pass e já pode ser jogado por todos os assinantes via Cloud, PC e também no Xbox Series X e S. E além do Deathloop, o jogo Hard Space Chip Breaker também foi adicionado ontem no catálogo do Xbox Game Pass através do xCloud e também do Xbox Series. E Valhan, um dos grandes sucessos recentes na Steam, estará disponível no dia 29 de setembro. Também teremos aí no dia 22 de setembro, amanhã, os jogos Spider Hack, Bia Companions e Slime Rancher 2 no Xbox Game Pass. Aí lá no dia 27 de setembro teremos o Moonskars e o Grounded, que vai ter a sua versão final lançada, ele já está disponível no Game Pass, só que a versão final vai ser lançada. Daí no dia 29 de setembro teremos o Let's Build Azul e o Valhan. E no dia 30 de setembro, o Palpatru Grand Prix será atinado no catálogo do Game Pass. E além das novas adições ao Xbox Game Pass, 12 jogos deixarão o catálogo do serviço no dia 30 de setembro, que são esses aqui que vocês podem ver, tem jogos da franquia de Dirt. Se Dirt está sendo removido do Game Pass, acredito que esse Dirt vai ser removido das lojas, tá? Então se você tem interesse em comprar esses jogos, recomendo como tu antes. Dirt 4 e Dirt Hallie são jogos lançados pela Codemaster, já fazem bons anos. E geralmente esses jogos são removidos das lojas, então se você tem interesse, compra ali na Steam e alguma promoção o quanto antes, pra você ficar com o game pra sempre, né? Também teremos aí a remoção dos jogos Gun Under, Lemony's Gate, Slime Rancher 1, Subnautica Below Zero, The Procession to Calvary, nossa falei tudo errado. O jogo BR, Uncider também será removido do catálogo do Game Pass, tá rapaziada? O jogo Mountain Blade 2 Bannerlord sofreu um aumento de preço no PC, exatamente isso. Lançado em março de 2020 e em acesso antecipado até hoje, Mountain Blade 2 Bannerlord sofreu um aumento de preço no PC nas lojas Steam e Epic Games Store. O game foi lançado por R$ 150,00 e agora custa R$ 200,00 na Steam e R$ 210,00 na Epic Games Store. Segundo o estúdio responsável pelo game, a T-Worlds Entertainment, o preço de Mountain Blade 2 Bannerlord subiu nos países Argentina, Brasil, Cazaquistão, Polônia, Tailândia e Turquia devido a situação econômica dessas regiões em particular. Vale citar que o preço sugerido pela Valve na Steam é de R$ 94,00 pro game. Mountain Blade 2 é o mais novo jogo da franquia de Mountain Blade, com muita estratégia e elementos de RPG com mundo aberto, que está recebendo muitas atualizações desde o lançamento e atualmente possui ali mais ou menos 20 mil jogadores simultâneos na Steam. Importante notar que, até o momento de postagem desse vídeo, esse game ainda custa R$ 135,00 na Microsoft Store, tá? Como fácil vocês podem ver, o Mountain Blade 2 ainda está R$ 135,00 aqui na loja da Microsoft e aqui embaixo nas informações, reproduzível em Xbox One, Series e computador, então acredito que essa versão também serve pra PC, beleza? Aqui na Steam você pode ver, ó, tá R$ 200,199,99, o preço subiu ontem e aqui na Epic, não sei porque tá mais caro, tá R$ 210,00 aqui na Epic Games Store, que preço alto pra um acesso antecipado, hein? Se fosse a versão final até ok, mas R$ 200,00 pra um jogo de acesso antecipado não é boa coisa. Ah, e também os jogos mais antigos da franquia, como o Warband e também o With Fire & Sword, também tiveram aumento de preço na Steam, tá? O Warband agora custa R$ 40,00, antes custava R$ 30,00, e o With Fire & Sword custa R$ 25,00, antes custava R$ 15,00. E por fim, vamos para a promoção. A EA também iniciou uma nova promoção nesta semana, trazendo alguns jogos baratos com até 75% de desconto no PC para grande parte dos jogos da empresa que estão disponíveis no catálogo da Steam. A promoção ficará ativa até o dia 27 de setembro, e entre os destaques aí temos nomes como Mirror's Edge, Catalyst, A Way Out, jogos da franquia de Dead Space e também o Alice Madness Returns, que votou Returns ao catálogo da Steam após muito tempo. A EA tem feito muitas promoções aí recentemente na Steam, né? Tivemos promoção da franquia de Need for Speed, tivemos recentemente promoção da franquia de Battlefield, tivemos jogos clássicos também no começo do mês, e agora temos outros jogos que não tiveram promoção. Bom, a página da promoção da EA é essa daqui, tá? Vai ficar ativa até o dia 27 de setembro. Tem bastante coisa bacana aqui nessa página, tá até que bonitinha a página, bem simples, ok? E vamos para os destaques. Temos aqui logo de cara o Alice Madness Returns. Esse game é removido e volta, removido e volta da Steam toda hora. Então se você tem interesse no game, recomendo comprar o quanto antes. Por R$ 14,00 é um preço ok. Temos aqui o Mirror's Edge Catalyst, saindo por R$ 14,00. Menor histórica é de R$ 5,90 na Steam. O A Way Out, lançado lá em 2018, tá com o menor histórico na loja por R$ 22,00. Bem bacana o preço, é um jogo que você precisa jogar em co-op com os amigos, tá? Porque são dois jogadores ali, dois personagens, cada um controla um, então basicamente precisa jogar em co-op. É um jogo bem divertido. Também temos o Dead Space. Olha que legal, o Dead Space vai ter um remake em breve, né? Só que o Dead Space 1 recebeu o título de Dead Space 2008 aqui na loja da Steam. E isso pode significar que esse game não vai ser removido da loja da Steam quando o novo remake for lançado, tá? Então aparentemente sim, o Dead Space clássico vai ficar no catálogo da Steam pra quem tiver interesse ainda em comprar. Tá saindo por R$ 14,00 aí na Steam, 75% de desconto. O Dead Space 2 também, mesmo valor. E o Dead Space 3 também, R$ 14,75. Também temos aqui o Command & Comer Remastered Collection por R$ 20,65, menor histórica. O Plants vs Zombies Batalha por Negberville, tá bem caro, viu? Saindo por R$ 70,00, menor histórica na Steam de R$ 39,00. Não vale a pena esse preço. Também temos o Unravel 1 e também o segundo jogo da franquia por R$ 14,75. O C64 na versão deluxe clássica aí por R$ 14,00. E também o Lost in Ransom, lançado ano passado, feito pelo estúdio Thunderfoo e publicado pela EA. Saindo aí por R$ 74,00, 50% de desconto. Se você tiver interesse na lista completa dessa promoção da EA, eu vou deixar aqui no meu site, nessa página de jogos baratos da EA. Aí a lista está aqui no finalzinho, beleza? Confere aí se você tiver interesse em gameplayscasso.com.br ou no link do comentário fixado. Bom, rapaziada, e é isso. Esse foi mais um Curtas da Semana, trazendo aí conteúdos grátis, notícias e promoções. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que aí embaixo no comentário fixado na descrição, eu vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos. Inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.